Cês tão sabendo o tiroteio que matou 13 pessoas na Califórnia? Cês tão sabendo da caravana de imigrantes que está indo em direção aos Estados Unidos? Cês tão sabendo que mais de 40 mil pessoas foram obrigadas a saírem de suas casas na Califórnia? Cês tão sabendo que tá acontecendo uma morte de cinema do Spike Lee lá no CCMB? Preparados? Então foca! Na madrugada de ontem, um ataque com arma de fogo em um bar na Califórnia matou 13 pessoas. 30 disparos. Essa foi a quantidade de tiros que Ian David Long, o homem de 28 anos identificado pela polícia como atirador, disparou contra universitários em uma festa country em Thousand Walks, cidade vizinha a Los Angeles. O ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos já havia sido diagnosticado com uma saúde mental debilitada. Uma das vítimas desse ataque, infelizmente, foi Telemacos Orfanos. O jovem de 28 anos sobreviveu ao massacre do Festival de Música Country em Las Vegas no ano passado, que matou 59 pessoas e deixou mais de 500 feridos. Em uma coletiva de imprensa, a mãe de orfanos declarou que, em meio ao caos, não espera por orações, mas sim pelo controle do porte de armas. Nos Estados Unidos, a temática sobre o desarmamento vem crescendo. Aqui no Brasil, fomos às ruas para saber o que a população acha sobre esse assunto. As pessoas já são violentas por si só. A gente vê no dia a dia que as pessoas são intolerantes e, por qualquer motivo, já agridem umas às outras sem ter o porte. Legalizando esse uso vai facilitar essa discriminação, essa violência. Na minha opinião, só vai aumentar a violência e, por isso, eu sou contra o porte de armas para todas as pessoas. Se tivéssemos nós quatro, com o porte de arma, tivéssemos armado, o ladrão ia pensar duas vezes em assaltar a gente. Por um motivo. Ou quatro. Não, soltou sozinho. Poxa, eu penso duas vezes, tem quatro pessoas armadas. Agora, somos vítimas deles. Ainda aí, bota eles, entendeu, como vítima. Aí, é complicado. Eu sou a favor, cara. Seriedade. Concordo com o que ele falou, entendeu? Vai pensar duas vezes antes de tomar uma atitude o ladrão, né? Então, eu sou a favor do porte de arma. Então, eu acho que, assim, é óbvio que todo mundo tem que se proteger, mas eu acho que também não é a solução ficar distribuindo arma por aí. Eu acho que a solução é realmente a educação e começar por essa base aí. Migrantes centro-americanos estão indo em direção à fronteira do México com os Estados Unidos, com o objetivo de entrar no país, em busca de melhores condições de vida. O percurso, que começou há quase um mês atrás em São Pedro Sula, em Honduras, segue para a última parte do caminho em direção à fronteira do México com os Estados Unidos. A caravana de cerca de 7 mil pessoas marcha para a cidade McAllen, no Texas, por onde pretendem adentrar em solo norte-americano em busca de asilo. Em resposta, o presidente Donald Trump assinou nesta sexta-feira uma ordem que impede a permissão de refúgio a imigrantes que entrarem ilegalmente. Nessa ordem, também é proibida a entrada pela fronteira com o México. Mais de 5 mil soldados estão presentes para impedir o ingresso do grupo. Eles já percorreram 1.600 quilômetros a pé e de carona nas estradas. Um incêndio que começou ontem na Califórnia já obrigou 40 mil pessoas, até agora, a saírem de suas casas para se protegerem. Os ventos fortes e a baixa umidade fizeram com que o incêndio se espalhasse rapidamente. O fogo avançou das áreas rurais para as áreas povoadas, indo de Pulga a Concal e descendo até Paradise, uma cidade de 26 mil habitantes ao norte de Sacramento, capital do estado californiano. A extensão da destruição ainda é desconhecida, mas as autoridades acreditam que até mil imóveis foram destruídos, a maioria deles em Paradise. O alerta de perigo está em vigor. Espera-se que nesta sexta-feira os ventos diminuam, mas voltem a ganhar força no final de semana. Os incêndios de grandes proporções na Califórnia são cada vez mais frequentes e violentos. Quatro dos cinco mais destrutivos da história do estado ocorreram nos últimos seis anos. O Centro Cultural Banco do Brasil está exibindo até o dia 26 de novembro produções audiovisuais do diretor norte-americano Spike Lee. A mostra Acorde, o cinema de Spike Lee, começou nesta quarta-feira aqui no CCBBRJ. Serão exibidos 22 filmes e 4 videoclipes do cineasta. Com a intenção de mostrar uma visão diferente do diretor, serão exibidos desde os menos famosos, como Todos a Bordo, até os mais conhecidos, como Malcolm X. O encerramento, dia 26 de novembro, contará com um debate com um curador da exposição e mais dois convidados. O Foco às 6 de hoje vai ficando por aqui. Mas você ficou sabendo de bastante coisa hoje, né? Semana que vem não vai ter foca por causa do feriado. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!